Vídeo aula de CapCut para celular, a gente vai fazer esse efeito de texto, a gente vai colocar o texto atrás de um vídeo aqui dentro do CapCut e vai ficar muito legal, eu garanto que você vai gostar. Vamos começar aqui do zero, vou fechar aqui o projeto, beleza, vou cancelar tudo aqui. Vamos clicar em novo projeto, novo projeto. Eu vou pegar o vídeo que eu quero, beleza, está aqui. Adicionar. Eu vou adicionar um texto nesse vídeo, vamos aqui em texto, eu vou adicionar texto e eu vou digitar aqui, eu vou editar o meu texto. Eu vou colocar a mesma coisa que eu estava digitando, eu vou colocar mulher. Ótimo, eu vou aumentar ele aqui na tela, basta eu passar o mouse aqui no texto, nos cantinhos e arrastar para poder aumentar, vou posicionar aqui da melhor forma. Eu vou também mudar aqui o efeito, eu vou colocar aqui efeito e eu vou procurar um efeito de texto aqui bacana, para poder ficar bem mais legal aqui. Eu vou colocar esse dourado aqui, ficou bem legal. Vou aumentar mais um pouquinho o tamanho na tela, ó, bastante. E eu vou clicar nesse risquinho aqui para poder confirmar. Muito bem, acabei de adicionar aqui o texto. Veja que o texto, ele não está cobrindo todo o vídeo, eu vou arrastar ele aqui, ó, até o final, aqui até o finalzinho, beleza. O que eu vou fazer agora, eu vou primeiro, eu vou salvar ele. Eu vou aqui clicar nessa setinha para poder exportar. Ele vai exportar aqui para mim, vamos aguardar. Pronto, já exportou para dentro da galeria do meu celular. Eu vou voltar aqui nessa seta. Eu vou fechar esse projeto e eu vou adicionar um novo projeto, ó, novo projeto. E eu vou pegar ele, está aqui. Eu vou abrir ele aqui, ó, clico, adicionar. Já tenho ele aqui, ó. Vou manter o indicador de reprodução nessa posição inicial aqui mesmo. E agora eu vou camada. Aqui, ó, camada. Adicionar camada. Olha, detalhe, ó, se você tiver clicado em cima da trilha, não vai aparecer para você camada, não. Não pode deixar selecionado. Aí vai aparecer para você outras opções, entre elas, camada. Aí você clica em camada, adicionar camada. E agora eu vou pegar o vídeo sem o texto que eu tinha aqui, o vídeo original. Vou clicar nele e vou adicionar. Muito bem, ele ficou aqui abaixo. Veja que ele ficou menor do que o vídeo que eu tinha colocado o texto. Aparece aqui o quadro dele. Não tem problema, eu vou fazer a pinça e vou aumentar, ó. Aí, pronto. Acabei de cobrir todo o vídeo. E agora com a trilha de baixo selecionada, tem que selecionar a trilha de baixo aqui. Certo? Você vai procurar a opção recorte. E aí você vai remover fundo. Ó, pronto. O efeito, ó, já está sendo aplicado. Removendo o plano de fundo. Vamos aguardar. É esse processo aqui terminar para que eu possa exportar na galeria com esse efeito. Pronto. O fundo foi removido. Eu clico aqui para poder confirmar na setinha. E agora eu vou aqui em exportar nessa setinha aqui para poder salvar. E agora eu exporto meu vídeo para a galeria. E você vai ver o resultado final. Prontinho. Já tenho ele aqui na galeria. Vamos abrir. Aqui está o nosso vídeo. Veja que bacana. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu vou deixar na descrição uma playlist de CapCut para celular e também para computador para que você possa aprender mais coisas aí, tá bom? Até o próximo.